Uma nova ponte entre as cidades de Penha e Navegantes, próximo ao bairro do Gravatá, deve ser construída ainda esse ano. A estrutura antiga, com mais de 40 anos, deve ser toda retirada. Quem precisa passar pelo local sabe que os problemas por lá trazem dor de cabeça e medo. Tem reportagem sobre o assunto. Esta história começa de baixo para cima. É que para entender a situação é preciso olhar o problema na base. Toda a estrutura desta ponte, que liga Navegantes à Penha, está comprometida. Dá para perceber que a última manutenção já foi feita há algum tempo. Assim, os riscos só aumentam para quem precisa passar por aqui. Caso o da Suzy, que mora no bairro Gravatá, em Navegantes, há quase três décadas e utiliza a ponte quase todos os dias. Essa ponte é muito perigosa, né? É trânsito de caminhão grande, até a gente tem que se apertar ali na muleta ali. Com sacola, também é até difícil porque é tão estreito que, de repente, um carro pode até passar e te atropelar aqui. Tem um filho de seis anos que estuda para o lado de cá. Não deixo ele passar essa ponte sozinho. Não sou só eu, sou outras mães também que não deixam passar. A rua é outro risco, já que não tem faixa de pedestre. Na calçada, há danos na estrutura. Inclusive, o piso podotátil, que deveria oferecer mais acessibilidade, está todo danificado. A passarela estreita é mais um problema. Ouve só o transtorno que a Ana Lúcia vive. Tem um trânsito grande de idosos, de crianças e de adultos. E eles todos compartilham um espaço bem pequeno com as bicicletas e os veículos que passam por ali. Ali passa caminhão, carro pequeno, carro grande. Então, o espaço é pequeno. É perigoso. Qual é o teu medo quando passa por ali? De ser atropelada, não tem sobra de dúvidas. O maior medo é esse. O Bruno é pescador na região há sete anos e durante todo esse período nunca viu mudanças na ponte. Para ele, uma nova estrutura faria toda a diferença. Tem moradores mais antigos que têm residência aqui para cima, que podem levar a embarcação para cima. Vocês percebem que tem um glomeiro muito grande de bote aqui, né? E eles aumentando a ponte, vai desamontoar um pouco esses botes. E aí vai ficar melhor para a gente, melhor para todo mundo, para os pedestres passar em cima da ponte ali, que é perigoso. Duas cidades, um projeto e uma única licitação. Nós estamos cientes da necessidade da construção da nova ponte que liga navegantes à Penha, através do rio Gravatá. Para isso, nós estamos trabalhando fortemente há mais de seis meses na construção de um projeto, da qual já foi apresentado à comunidade. E que nós, agora, através do município de Penha, estamos fazendo um processo licitatório. Em breve, essa ponte será reconstruída e trará segurança à população e também ao desenvolvimento das duas cidades. A administração pública de Penha tem ajudado a coordenar o processo licitatório, que deve contar com o apoio do governo estadual. A gente tem aí mais uma bala na agulha. O Liba e eu combinamos, inclusive assumimos esse compromisso com a comunidade, em últimos casos, tocar a obra com o recurso próprio da prefeitura, sem depender do governo do estado. Obviamente que é melhor conseguir o recurso do estado, porque desonera o cofre municipal. Mas, em últimos casos, a gente tem uma data limite, que é até o dia 15 de março, até o dia 15 de março, a data limite combinada lá com a comunidade, para poder fazer com o recurso próprio da prefeitura de Penha, 50% do valor da obra e 50% com o município de navegantes. A licitação está orçada em pouco mais de R$ 2,7 milhões e prevê a contratação de uma empresa especializada para a construção de uma ponte de concreto, que, como planejado pelos dois municípios, deve ter espaço para pedestres, ciclistas, motoristas e para o trânsito de embarcações. É, o projeto realmente é muito bacana e deve ficar legal demais. Agora, se os dois municípios chegarem no término desse projeto e constatarem a falta de recursos, lembrando que há uma expectativa para a cidade de Penha no recebimento do Plano Mil, que é o governador Carlos Moisés, que lançou há poucos dias aí, dizendo o seguinte, Olha, Penha pode receber o equivalente a R$ 33 milhões para obras de infraestrutura e navegantes a expectativa de R$ 85 milhões a serem investidos também em infraestrutura, ou seja, recurso tem. A gente sabe muito bem que tem a questão burocrática, é diferente dessa reforma que a gente faz em casa, que você chama o pedreiro, vai lá, compra o material, já faz de uma vez e às vezes ainda demora, imagina a obra pública. Mas nós continuamos acompanhando para saber, então, o prazo específico, se será ou não cumprido. Mas de forma otimista e de expectativa positiva, vamos acreditar que até metade do ano tudo esteja resolvido.